Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês, sim galera, vocês lembram daquele jogo que vai ser o novo Need for Speed Underground 3? O novo Need for Speed Underground da nova geração, um jogo de rachas, de corrida, com muito tanning, muita personalização, exatamente galera, esse jogo foi lançado agora no Brasil. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a gameplay, vou jogar, vou tunar o carro, vou mostrar todos os itens, fazer um racha com vocês e vou mostrar tudinho. Então galera, arrebenta no like, deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal que Super Street The Game vai aparecer muito mais, que eu vou trazer muita novidade desse jogo, então bora lá. Bom galera, tá aqui o Super Street The Game, já quero avisar que esse aqui é um jogo indie galera, um jogo independente, feito por um estúdio, uma empresa pequena. Então galera, calma tá, antes de criticar e comentar aqui sobre o game. Então vamos rodar, ele foi lançado para PC na Steam, então você pode comprar na Steam, foi lançado para Xbox One, que você pode comprar na Xbox Live. E no PS4, você pode comprar na PSN, os links não tá aqui na descrição pra você acessar o site. E tá um preço acessível o jogo, tá galera, tá bem bacana. Então aqui estamos no menu principal, como eu já tô no Save Game, dá pra ver que tem bastante grana ali, porque a empresa, ela me forneceu um Save Game com mais grana pra mostrar aqui com vocês. Mas quando você começa o jogo, você escolhe entre oito carros e sim galera, estou aqui com o Civic mano. Então vamos na oficina, já pra mostrar, cara, ó, dá uma ligada, quando você aperta a Y aqui das configurações, olha que legal, tem umas minas aqui. O ambiente é muito legal desse jogo, isso que é uma empresa pequena, tá galera, então vamos lá. E os comentários de vocês, a equipe de desenvolvimento, né, porque eu tenho contato com eles, vai estar olhando. E muita coisa que vocês comentaram na beta, quando a gente gravou o vídeo, né, na versão de desenvolvimento, os caras acataram muita coisa. E o jogo foi melhorado graças a vocês. Então, comente muito aqui as suas sugestões, essas aqui são todas as opções que a gente pode turnar nesse Civic aqui. Lembrando que tem outros carros, eu vou trazer em outros vídeos os outros carros. Então vamos começar. E agora mano, agora a gente pode mostrar tudo, porque antes tinha algumas restrições. E olha que legal galera, os carros são todos modulares aqui no Super Street to the Game. O que é modular? Você pode trocar cada peça. Isso é uma coisa que nem tinha no Underground, o Underground era limitado. Olha só a quantidade de para-choques que a gente tem aqui pra colocar no Civicão. Esse aqui é um Civic hatch. Olha que da hora, fica até parecendo um Civic novo. Vou colocar um para-choque mais simples, eu não quero fazer uma coisa muito exagerada não. Para-choque traseiro. Vamos mudar aqui o para-choque traseiro. Tem diversas opções, todas as marcas são reais. Dá pra ver, ó, que é vis. Vou colocar um desse aqui, tá bonito. Lá a gente já vai trocar a cor do carro. Olha só, vamos ver o que tem de saia lateral. Uma dessa aqui, essa aqui é mais legal. Lembro do meu Civic da vida real. Capô, mano, isso aqui a gente... Olha o motor lá. Isso que a gente tá na parte estética só, hein. Vou colocar um capô de fibra aqui da hora. Fibra de carbonozão. Entrada no capô... Eita, tem mais coisa em cima ali. Ah, o scope. Eu acho uma coisa meio ultrapassada isso aqui. Já passou spoiler. O aerofólio dele aqui. Acho que eu vou colocar um aerofóliozinho. Opa, gostei desse tipo de aerofólio, hein. Espelhos laterais. Caramba, dá pra colocar... Tô pra trocar o retrovisor aqui, velho. Vou colocar tipo um Spoon. Isso aqui é tipo um retrovisor Spoon. Para-lamas. Dá pra fazer... Olha que... Olha que louco. Olha o nível de detalhe dos caras. Ó, ó. Vou colocar os fenders. Aqui seria os lips, né. Caraca, que loucura, velho. Olha quanta coisa tem pra gente instalar no nosso carro, velho. Isso aqui só foi a parte... E placa, peraí. Tem como... Vamos trocar a placa do jogo. Dá pra tirar. Vamos arrancar a placa. A gente é fora da lei, tem que arrancar a placa. Desempenho, galera. É modular do mesmo jeito, tá. Dá pra trocar aqui os escapes. Cap da Borla, Corsa, G-Ready. São marcas bem famosas. Colocar um escape duplo flambado desse jeito. E olha que maneiro, galera. O nitrão... Olha lá. Ó a garrafa de nós. Se liga. Nitro Express X. Vamos colocar o nitrão mesmo. Motor. Tem como a gente fazer swap. O que é swap? Você trocar o motor do Civic, que é o motor 1.6 padrão. Você coloca o motor, por exemplo, 2 litros, 2.0. 2.5, 3.0, 4.5 ou 6.0. Isso aqui é tipo um motor de Lamborghini, tá ligado? Então, vamos colocar aqui só pra vocês verem. Dá pra fazer swap. Turbo. Olha que legal. Dá pra trocar a turbina ali. Dá pra ver as peças. Você consegue ver as peças sendo trocadas. Isso é uma coisa sensacional. Entrada de ar. Seria o intake ali. Olha que legal. Intake de drift, que a galera costuma colocar bastante. Colocar um HKS. Partido intercooler agora, galera. Olha que maneiraço isso aqui, ó. G-Ready também. HKS. Vou colocar uma G-Ready. Freios. Vé, isso aqui é espetacular. Dá pra colocar a Brembo. Olha os freios que dá pra colocar. Will Wood, que é uma marca bem famosa. Inclusive, eu tô vendo pra colocar no meu Civic uma Will Wood. Dessa aí. Suspensão de rosca. Inclusive, eu tenho no meu Civic essas Koi Overs. Vou colocar aqui a que eu tenho no meu Civic. Eu tenho uma... Exatamente isso aqui. Quem acompanha a série do meu Civic na vida real, sabe que eu tenho essa suspensão. ECU seria a reprogramação. Bragging da gringa da hora Clownt Masters. Então, vamos colocar... Mano, isso aqui foi só a parte do motor. Parte de roda. Pneu. Tem como a gente trocar o pneu. Cada um tem sua funcionalidade aqui no jogo. Não é só estética. Roda. Olha que legal, galera. Todas as rodas também reais. BBS. Dá pra gente controlar o aro. E eu não vou assim... Não vou mostrar todas as rodas, porque são muitas rodas. Mas roda da Momo, que é legal. OZ. Várias rodas reais aqui. Race, também bonita. Mano, roda da Spark. Eu nem sabia que existia, mas tudo bem. Vou colocar um BBS padrão, porque a galera gosta bastante de BBS. Pra gente rebaixar o carro. Vamos dar uma socada nele aqui. Só pode colocar 20 por enquanto. Dá pra trocar o quê? A cambagem. Tá vendo? A gente consegue deixar a cambagem negativa ou positiva. Você pode montar um carro de drift. Mas, ó. Vou colocar um Aro 20, velho. Vou colocar um Aro 20. Só que o pneu tá bem espesso. Tinta, velho. Vamos pintar tudo. É legal que tem pintura flocada, pintura perolizada. Todos os tipos aqui. Olha que maneiro, velho. Olha que Civic bonito, cara. Deixa eu ver o que tem de modelo. Olha que da hora. Nossa, olha esse preto carbono, mano. Pintura Candy também é maneiro. Então, mano. Vamos colocar uma amarela. Eu queria colocar uma amarela. Tem como ser vindo avançado, por exemplo. Você controlar a saturação, a matriz da cor. Mano, fica doido demais. Tem como pintar, galera. Por parte, por exemplo. Eu quero só o para-choque de uma cor. Você faz tudo isso aqui. Farolzão. Mano, olha isso. Cara, esse vídeo eu acho que vai ser até longo. Porque tem tanta coisa. Olha. Nossa. Só os farol projetor invocado, hein. O farol traseiro dá para mexer também. Agora vamos colocar o neão. Dá para trocar a tinta aqui do neão. Colocar um neão azulão. Colocar tipo um xenon. Eu acho da hora. Esse azul meio tom de xenon. Fica legal e não acabou. Mano, você está achando que você... Olha só. Dá para colocar banco esportivo. Momo, recaro. Velho. Se eu ficar mostrando cada item aqui, vocês vão pirar, mano. Você vai dar um vídeo de meia hora. Volantão. Dá para trocar também, mano. Colocar um volante. Que marca que tem da Spark? Olha o volantão da Spark. Mano, pior que meu amigo Edu tem um volante desse que é igualzinho, velho. No Civic dele. Marcadores. Dá para colocar também os relógios turbo. Porta-mala. Cadê? Abre aí o porta-mala. Opa. Já tem até um somzão aqui, porque eu estava jogando o game já. Olha o somzão que dá para pôr, mano. Vou pôr um JBL desse aqui. Isso aqui são os layouts de som. Abre aí o porta-mala, filho. JBL áudio. Vários formatos de subwoofer. Tela de vídeo. A gente não está ficando nem colocando. Olha lá, a telinha de vídeo. Vou colocar uma tela. E amplificador. Vamos ver o que dá para colocar. Para, fechar o porta-mala. Olha. Olha os amplificadores, mano. Vixe, Maria. Deixa eu colocar esse aqui. Mano, é só coisa da hora, velho. Você está achando que é brincadeira? Que louco que ficou. Inclusive, acho que o farol... Será que o farol tem como mudar a tinta? Nossa, filho. Tem como mudar... Colocar um... Olha que louco, mano. Nossa, velho do céu. Que louco. Como eu falei, ele é modular. Tem como ver a versão expandida. Tudo que a gente colocou nele. Freio. Tem aqui online tela dividida. Que dá para jogar com dois controles e outros. Coisa rápida a carreira. Carreira dividido por várias modalidades. Várias... Olha aqui o Skyline, por exemplo. Está vendo, galera? Se vocês quiserem, eu trago outros carros. Comenta aí quais carros vocês querem que eu traga. Vamos ver se tem um circuito maneiro aqui. Porque eu quero fazer coisa que dê graça aqui. Para ser um negócio... Uma corrida difícil. Eita. Começou. Vai ser uma corrida difícil. Tem que ser uma corrida difícil. Senão tem graça. Tem que ser os outros carros tonadão. Ó. O Nitro deixou de ser algo infantilzão. Eita. Mas os caras estão muito rápidos. Meu Deus, velho. Eita. Os caras voando ali. Aí. E olha que legal. Os carros, eles são todos... Eita. Pulamos aqui. Vou bater. Ele... Caramba. Meu Deus. Esse jogo tem uma pegada de Burnout. Burnout. Que os carros amassam. Já deu para ver que ela está tudo amassada. Eita. Os caras estão meio agressivos. Os players são bem agressivos. Que louco, filho. Estão mais de 300 por hora aqui. Eles consertaram a sensação de velocidade. O jogo está bem legal. Por ser uma empresa indie. Está bem show. Ele tem... É isso que eu ia mostrar. Ele tem essa física de batida. Você consegue bater o carro. Mas, mano. Não, espera aí. Os carros estão muito rápidos aqui. O carro não vai conseguir acompanhar. Bom, vamos colocar o mapinha padrão mesmo. Que eu já tinha mostrado. Que é na cidade. Com os carros mais de boa. Porque os caras estão muito agressivos aqui no trânsito, velho. Olha lá. Vamos pegar os carros mais de boa. Que essa aqui é uma das primeiras corridas do jogo. Dá para mostrar melhor os caras. Eles estão lentão. Mas dá para mostrar melhor. Epa! O cara com NSX ali. Um golfe. Agora dá para mostrar direito, mano. Para a galera que perguntava se tem como desativar a batida. Por enquanto não tem. Mas eles vão atualizar o jogo, galera. Então qualquer... Eita. Fodei o cara. Mas, olha. Está de boa, hein, filho. Olha o cara da BM. Que sacana. Vamos tratar desse cara. Desse golfão aí. Ou é um Civic. É um golfão. Ok. Já... Opa, opa, opa. Volta, 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 volta. Volta que eu estou pegando os caras aqui, velho. Olha lá. Vou fazer esse racho render. Ó, bicho, Maria. Pegando o maluco do golf. Venial Drift. Vamos que vamos, galera. Esse aqui foi Super Street The Game. O primeiro vídeo que eu trouxe dele na versão final. Qualquer dúvida ou sugestão. É só comentar. Compartilha com seus amigos. Que eu vou trazer muito mais. Que eu vou tunar os outros carros. Que eu pude trazer uma tunagem completa. E o da hora dele é que quando você arregaça, você... É um burnout mesmo, galera. O jogo só tem a melhorar. Comenta aí, se inscreve. Tamo junto, fechou? Peloto vazando. Falou. E aí